Finalmente nós vamos trocar o nome do canal E aí gurizada, eu sou Wagner, sejam bem-vindos ao meu canal Esse é o primeiro vídeo do ano e finalmente nós vamos trocar o nome do canal Eu não queria começar o ano postando conteúdo no canal sem antes fazer este vídeo Já estamos com o canal há um ano, um ano e dois meses mais ou menos E eu e o Laris já estávamos há algum tempo conversando em trocar o nome do canal Porque o meu nome era para ser inicialmente provisório Também fazer uma mudança no canal, trazer um quadro novo e fazer uma vinheta para os vídeos Gente, agora sobre o Larisson Nós trabalhamos em empresas diferentes e nem sempre folgamos juntos Mas sempre que possível a gente vai gravar junto, ele vai continuar fazendo parte do canal Nós ficamos agora um mês sem gravar porque eu precisei ficar três semanas trabalhando direto na minha empresa Mas se tudo der certo nós vamos continuar postando dois vídeos por semana Nas terças e nas sextas que são os dias que eu acho bom Que eu vejo bastante youtubers postando nesses dias da semana Se por acaso der algum imprevisto No mínimo um dia na semana nós vamos postar que é às sextas-feiras Sobre as playlists do canal Quem me conhece sabe que eu amo, que eu sou fã da série Harry Potter Vai continuar tendo a playlist de Harry Potter de Animais Fantásticos Isso é o principal do meu canal Playlist de vlogs Nós temos no canal duas playlists Uma é só em Porto Alegre mostrando pontos turísticos de Porto Alegre Nesse ano de 2019 nós queremos fazer mais passeios aqui A segunda playlist é quando nós vamos em animes ou em outros lugares que não seja Porto Alegre Coisas que a gente acha interessante trazer para o canal A playlist na cozinha, esse não é o foco do canal É simplesmente para mostrar umas receitinhas que sejam práticas mesmo Que a gente não perca tempo na cozinha Playlist da Cristina Aguilera e da Beyoncé O Larson gosta muito dessa cantora Eu também curto as músicas dela E quando ele começou a participar do canal Ele pediu muito para fazer uma playlist sobre a Cristina Aguilera Para contar as novidades dela, as músicas, CDs E Beyoncé eu sou fã dela Tenho até tatuagem Tenho até que fazer um vídeo do dia que eu fiz essa tatuagem Da Beyoncé por enquanto tem um só Não me dediquei nesse quadro ainda Eu quero tentar nesse ano também trazer coisas da Beyoncé para o canal A playlist de filme Eu e o Larios nas nossas horas vagas Nós assistimos muito filmes em casa E quando dávamos no cinema também Então os filmes que a gente assistiu A gente quer fazer uma análise Não é uma análise que nem desses canais grandes Que fazem grandes análises Mas comentar se filme é bom ou não Para as pessoas que estiverem procurando Ter uma base para ver se vale a pena ir ou não assistir A playlist da Avon Eu uso a Avon, eu gosto bastante Eu também sou um revendedor da Avon Então nada mais justo que fazer propaganda Mostrando se funciona ou não funciona os produtos Agora para encerrar as playlists Eu tenho alguns vídeos de Faça Você Mesmo Do It Yourself E alguns unboxings Eu tenho que fazer as playlists certas para elas E pôr os vídeos nas playlists Agora que já sabemos a base do canal Se tu é inscrito do canal E vem pelos vídeos de Harry Potter E tipo não se interessa por Cristina Aguilera Não desiste do canal Tem a playlist só Harry Potter e Animais Fantásticos Se tipo tu vem pelos vlogs E não se interessa por Harry Potter Não sai, vai ter a playlist só de vlogs O Youtube há algum tempo atrás disponibilizou Para quem faz vídeos para o Youtube Um aplicativo que é Youtube Studios E por esse aplicativo nós conseguimos Direto postar o vídeo por a capa Conseguimos ver qual o vídeo Mais visto, menos visto Mais comentado E também conseguimos ver a porcentagem de pessoas Que assistem o nosso canal E metade das pessoas que assistem o meu canal Não são inscritas E eu queria pedir um favorzinho agora É, eu sei Agora vem aquele momento Agora vem aquele momento Uma indicação dos Youtubers Se tu caiu no canal de paraquedas Como dizem os Youtubers Por algum conteúdo que seja Filme ou Harry Potter Se inscreve no canal Pra você é totalmente de graça E pra nós é uma ajuda imensa Sem contar que tu vai ser o primeiro A receber as notificações Quando eu postar vídeo aqui no canal Ai, que delícia Agora finalmente vem o nome do canal Eu e o Lárcio conversamos E chegamos a um consenso E nós escolhemos É o que? Ecleticamente Porque não tem como Nossa mente é totalmente eclética É o que? Nós somos fãs da série Harry Potter Mas nem por isso a gente deixa de assistir Outras séries, outros filmes Nós somos... Ele é fã da Cristina Eu sou fã das músicas da Beyoncé E nem por isso deixamos de assistir E escutar outras cantoras Outras outras artistas Nós não fizemos vlogs só de um local Nós gostamos de conhecer vários lugares Tanto de Porto Alegre Como em volta Outros lugares Então eu acho que não tem nome melhor Que ecleticamente Não Eu espero que vocês Que estiveram com nós em 2018 Continuem com nós em 2019 Os que vão chegar depois desse vídeo Se inscrevam pra não perder os próximos vídeos E que entrem pra essa família de ecleticamente Fiquem à vontade pra deixar comentários Opiniões, críticas aqui embaixo E se gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau